Música Boa tarde e bem-vindos ao Hotel Algarve Casino onde hoje vamos jogar o dia 2 do main event da etapa 8 da Salverde Poker Season. Ontem já ultrapassámos a barreira de 3 dígitos de participações, 61 jogadores, sobraram 74 e o número hoje vai aumentar. Temos 2 níveis de late registration e por isso ainda há aqui muito jogo para fazer para entrar ou reentrar neste main event. O dia de hoje não fica reduzido apenas ao main event, vamos ter mais tarde também um side event bounty, bounty de 20€ bem de 80, com 20 mil fichas iniciais e níveis de 30 minutos. Por isso já sabem, Hotel Algarve Casino para jogar ao vivo, para ver em casa o sítio do costume. PokerPT. E aí E aí